Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que se comigo está tudo bem, graças a Deus Todo-Poderoso. Na receita de hoje, a Lube trazer para você e para a sua família a receita do vinagrete de repolho gostoso, maravilhoso, para você e para a sua família, né? Mas antes disso, não esqueça de inscrever no meu canal, compartilhar meu vídeo para todo mundo e colocar joinha para mim se você gostou, tá bom? E não esqueça de ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou ficar muito feliz com a sua presença. Bom, a Lu vai precisar de meio repolho, pessoal, viu? Bem fininho, o Carlos cortou, bem fininho, meio repolho fininho. A Lu também de três tomates, viu, pessoal? Cortado bem fininho, tá bom? E uma cebola grande, bem fininha também. E o pimentão, meio, meio pimentão para dar aquele gostinho gostoso, né? E a Lu vai precisar de meio maço de salsinha, tá bom? A Lu vai precisar também do 50 ml de vinagre de maçã e a cebolinha verde e meia colherzinha de sal, tá bom, pessoal? E um limão, tá? A Lu vai precisar e do azeite, né? A Lu vai precisar também, a Lu vai precisar do azeite também, né? É uma receita gostosa, rápida, para vocês aí comer com churrasco, com pastel, onde a gente faz para as crianças em casa, né? Para visita, né? E até mesmo com a feijoada, né, pessoal? Né? Então vamos lá fazer? Bom, a primeira coisa que a Lu faz, a Lu coloca todo o repolho aqui, ó, tá, pessoal? Coloca o repolhinho aqui, ó, todinho, bem fininho, que a Lu cortou, tá? Bem fininho, e depois a Lu vem aqui, né, e coloca o azeite, coloca o azeite, tá bom, pessoal? Coloca o azeitinho assim, ó, no repolho, aí dá uma mexidinha, né, a gente vai colocando aos poucos, tá bom? Aos poucos, aos poucos. É gostosa, muito boa, viu? Muito gostosa mesmo. Aí a Lu coloca o tomate, né, tomate todinho, ó. A Lu coloca, coloca o tomate, né, a Lu mexe, tá? Dá uma mexidinha assim, ó, dá uma mexidinha. É gostosa e maravilhosa, viu? A Lu coloca também uma cebola grande, tá? Uma cebola grande, a Lu coloca. A Lu coloca a pimentão, cebolinha verde, tá? E a salsa, tá bom? A Lu vai mexer, né? Vamos mexer aqui. Gostosa, viu? Vocês vão gostar, viu? Pra fazer pra sua família, viu? É muito gostosa essa salada. Muito boa mesmo. Muito gostosa. Olha, pessoal, é um vinagrete, é sempre bom, né? De repolho, então. Aí a Lu coloca 50 ml de vinagre, né? O limão, ó, tá? Coloca o limão. Limão. E a receita todinha aí pra vocês. E uma colher de sobremesa de sal. Tá, pessoal? Uma colher de sobremesa de sal. A Lu mexe, tá? Muito gostosa, viu? Vocês não vão arrepender de fazer em casa, viu? Muito gostosa. Para servir aí, pra sua família, pra sua visita. A Lu tá sempre trazendo as receitas maravilhosas. E gostosa, maravilhosas. Para vocês e para sua família. Aí o que a Lu faz? A Lu vem aqui, ó. Coloca numa taça, né? Já tá pronto, né? Para servir, né? Deixa na mesa, né? No domingo aí, no churrasco, pastel, para as crianças, né? Aí você deixa na mesa, ó. Para as crianças, né? E põe numa taça, né? Porque sempre é bonito, deixa numa taça, né? Porque vai ficar bonito, né, pessoal? Né? Olha só, pessoal, como ficou. O vinagrete de repolho, o que a Lu acabou de fazer. A receita todinha aí pra vocês, tá bom? Para você e para a sua família, né? É isso aí. A Lu vai provar aqui, né? Você sabe que a taça, pessoal, né? Na mesa fica lindo, né? Aí o que que acontece? A Lu dá uma dica. Sabe as tacinhas pequenininhas? Em vez de colocar na superinha, faz visita. Você pega e compra umas tacinhas igual a essas pequenas e coloca nas tacinhas. É uma dica que a Lu dá, né? E fica, e come na tacinha, porque a gente não pode comer só sobremesa na tacinha, né? Pode comer também um vinagrete, né? E fica lindo, né? Fica muito lindo. A Lu vai experimentar, tá bom? Hum! Hum! Muito bom. Muito bom mesmo. Gostoso e maravilhoso. É isso aí, pessoal. Vamos mais uma receita que a Lu deixa aí para você, para a sua família, né? Não esquece de me seguir na live, né? Já tô, já comecei a fazer live, né? A minha live é na quarta-feira, né? Depois das seis, né? E eu também tô fazendo live na sexta, sábado e domingo. É isso aí. Eu espero todos vocês lá. Então, não esqueça de inscrever no meu canal, compartilhar meu vídeo para todo mundo. Colocar joinha aí para mim se você gostou, tá bom? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.